Salve, salve, amigos! Bora ver mais um vídeo maluco. Vamos fazer aqui um teste de velocidade e ver qual icon é o mais rápido do FIFA 21. Lembrando que o FIFA 21 tem alguns icons novos comparando o FIFA 20, inclusive tem até o Backhand. Sabe que o Backhand é mais rápido? O Backhand nunca foi um jogador tão rápido assim, né? Mas é o FIFA, então eu não sei o que nos aguarda. Uma coisa eu sei, uma coisa eu sei. Você tem que deixar o like aí, então deixa o like e se inscreva no canal pra gente chegar a 2 milhões. A gente vai reagir, rapaziada, a esse vídeo aqui desse canal, beleza? O vídeo original vai estar aqui na descrição e vamos descobrir qual é o icon mais rápido do FIFA 21. Se você quer ver eu reagindo a outro vídeo, reagindo a outra coisa, comenta, bota link aqui embaixo e é nóis, tá ligado? Só bora reagir aqui, mano. Ah, importante, né? O jogador mais rápido com a bola. O icon mais rápido com a bola, não é sem a bola. Primeira coisa que ele vai achar o icon mais rápido de cada jogador. Porque vocês sabem que no FIFA cada jogador tem 3 icons, né? Por exemplo, aqui o Ronaldo, ó. Temos 3 tipos de Ronaldo. O Baby, o do meio e o mais topzera. E aqui ele mostra onde começa a corrida. Numa área até a outra, assim como a gente já viu nos outros vídeos. Beleza, beleza, só vamos. Primeiro, então, a gente tem a disputa de Ronaldo, Torres, Figos e Butraguenho. Depois, Eto'o, Henrique, Eusébio, Best. Do outro lado, Maradona, Pelé, Hernandes, Stone, alguma coisa. Ronaldinho, Obermars, Roberto Carlos e Cruyff. Hum, não temos o backhand aqui. Eu pensei que ia ter porque na thumb o backhand tava. Do outro lado, mas eu vou trollar vocês também, né? É a lei da natureza do YouTube. Então vamos descobrir quem é o Ronaldo mais rápido. Esse aqui, que é o mais novinho. Tá ali, saiu do meio. E agora temos o melhor de todos. Que, teoricamente, é o mais rápido. Vocês viram ali, né? Um, dois, três e... Foi. Partiu. Quem será que vai ganhar? Eu acho que é o Ronaldo melhor, que é o mais rápido. Foi? Ele mesmo. Não resta dúvidas. Então, o Ronaldo topzera, 96 de over. Leva a disputa e já passa pra próxima fase. Ah, importante. Você pode fazer sua aposta. Então já comenta aqui qual é o ícone que você acha que vai ganhar nessa disputa. Temos agora o Fernando Torres, mano. Eu acho que vai dar, tipo, a versão deles melhor. Todos eles, né? O Fernando Torres não é um jogador muito rápido, mas... Ó, o melhor deles é 95 barra 91. Ele é rapidinho até, mano. Mas nunca foi um jogador tão rápido assim o Fernando Torres. Lá vai ele. O de baixo, acho que vai ganhar. Foi o Fernando Torres. Esse aqui foi disputadinho, mas passou. Passou de boas. Ó, passou ali. O joelho... Nossa, olha lá onde é que tava o icon mais fraco do Torres. Mano, tava quase no meio campo. Enquanto o mais forte já tinha passado o corpo inteiro praticamente. Beleza, então o Fernando Torres topzera passou. E agora vamos para o duelo do Figo, mano. Esse aqui tem 89, 87. O do meio tem o 91, 89. E o mais forte tem 93, 91. Também é o mais rápido. Teoricamente é pra ele vencer. É saber se isso vai acontecer. Partiu. Lá vai Figo. Carregando a bola. Com toda a maestria. Luiz. Figo. Vai ganhar. Não vai ganhar. Quem vai? Quem vai? Passou. De novo. Os números não mentem. Ok. Esse aqui foi disputado, hein, mano. Olha só. O icon mais forte do Figo tava chegando. E o do meio tava... Mano, ele até passou a linha ali. Mas é que o outro icon já tinha passado mais. Foi uma pegada aqui, hein. Foi mais pegado. Figo. Topzera classificado. Agora temos o Butraguenho. 90 barra 90. Butraguenho do meio. 92 barra 92. E o mais forte. 95 barra 93. Tá, né, gente. Vai levar também. 95 barra 93. Vai ter um jogador ali de olho nele. Sai da frente. Não atrapalha, não. Parece que o do meio tá até mais rápido. Mas acho que não, hein. Será que vai dar diferente? Passou perto, eu acho. Vamos ver agora. Ó. O melhorzão. Passou com o braço já. Já passou com o joelho também. O outro nem chegou com a bola ainda. Até que não foi tão apertado. Eu acho que o do Figo foi mais disputado. E as cartas topzera continuam vencendo todas. Agora temos Eto'o. Cara, o Eto'o é brabo, hein. Na velocidade o cara é um absurdo. Vocês viram que o Eto'o mais fraco é o mais rápido? É o segundo mais rápido, hein. Então eu acho que a disputa vai ficar entre o Eto'o de cima e o Eto'o lá de baixo. Meu Deus do céu. Que disputa épica vai ser essa? Aí. Foi. É. O Eto'o mais forte ganhou, mano. Não adianta. Mas tava chegando. Ainda assim o do Figo foi o mais disputado. Não deu. O Eto'o topzera passou. Temos agora... Enri, Enri. Enri mais jovem. 94 barra 92. Agora temos o Enri do meio. Bem mais lento, né. E o Enri. Topzera 94 barra 94. Também é o que tem... Maior o número de velocidade, aceleração ali e agilidade. Teoricamente é pra ganhar. Mas o primeiro pode surpreender. Será que ele vai... Surpreender? Ops. Batata, mano. O cara que tem o maior número tá vencendo todas. Passou bem tranquilo, inclusive. Mas bem tranquilo mesmo. É, rapazes. Estamos chegando aqui... Praticamente... Na final dos jogadores desse lado. E por enquanto... Quem teve os melhores números levou. Todas as vezes. Todas as vezes a melhor cartinha tá passando. O meu Eusébio agora. Português. Brabo. Bom pra caramba esse jogador. Se mandou Eusébiozinho. Passou pela linha. Ai meu Deus. O que que vai dar? Não tem uma vez. Uma vez que alguém... Uxi, mas foi disputado. Todos os Eusébios. Todos eles. Olha lá. Inclusive, nessa imagem aqui, congelada. Dá pra ver que todos eles passaram. Mas realmente, o 93, o mais brabo, passou primeiro. Falta só um jogador agora pra gente terminar esse lado. Que é o Best. Que é bem rápido. A cartinha dele, top. É bem rápido. 92 barra 90 é essa. 92 barra 89. Esse do meio. E olha aí. 94 barra 92. E por enquanto, ninguém conseguiu tirar o título da melhor carta. Partiu Best. Best. Momento de tensão. Momento de definição agora. Mais uma vez. Best foi. Foi e foi longe, manos. Foi e foi longe. Passou de boas. Passou brincando. Bestzinho brabo. Então agora a gente já tem os jogadores que passaram desse lado, né? Ronaldo Torres. Tô repetindo se eles jogaram contra eles mesmo. Beleza. Vamos pro outro lado. Maradona. Noventa e cinco, noventa e um. Noventa e um, oitenta e cinco. Isso é mais lento. E noventa e quatro, noventa. Olha, eu acho que o primeiro Maradona é mais rápido, hein? Pode ser que a gente tenha a primeira cartinha que leve. E vai ser a primeira cartinha do vídeo inteiro. Que não é a melhor carta que leva. Não! Meu Deus, não é possível. Ok. Ah, é verdade. Mano, tô de cara. Nossa, eu pensei que a Zika ia dar agora. Não rolou. A melhor carta passou. E por enquanto, nada de mudança. Vamos ver o Pelé. Se o Pelé vai quebrar essa, então. Noventa e quatro, noventa e quatro. Primeiro Pelé. O do meio. Noventa e cinco, barra noventa e seis. Bravo. Noventa e cinco, barra noventa e cinco. O Pelé do meio, teoricamente, é mais rápido. Vamos ver se vai acontecer isso. Partiu o Pelé. Levando ela. Na pelota. Deu uma quicadinha a bola, hein? Pode ter atrapalhado a velocidade do jogador do meio. Meu Deus! Vai acabar o mundo. Outra cartinha que não foi a melhor levou. E só podia ser ele, né? O rei Pelé. O cara que quebra tudo mesmo. Olha aí, mano. Como o Pelé do meio tava bem na frente. Mas muito na frente dos outros dois. O primeiro nem tinha passado da linha ainda. O segundo já até tinha... O terceiro, no caso, já até tinha passado. Mas quem levou foi o do meio. Então, Pelé, bravíssimo. Merece seu like, tá? Se inscreve no canal, gente. Pra gente chegar a dois milhões. Tá ligado? Inscreve aí, pô. Pelé quebrou esse paradigma. E agora a gente vai pro Hernandes. Jogador mexicano. Noventa e quatro, noventa e dois. Noventa e três, noventa. E noventa e quatro, noventa e um. Teoricamente, o primeiro do Hernandes é mais rápido. Noventa e quatro, barra noventa e dois. Vamos ver se vai levar. Você vê que ele tem cabelo, né? Cabelo pode... Cabelo comprido pode fazer ele ficar mais devagar. Mentira. Enfim. Esquece. Não sei porque eu falei isso. Passou? Passou. Mas agora ficou fácil. Depois de Pelé, quebrou. Isso. Aí agora vai dar um monte de frente, né? Passou bem de boas. Bem de boas mesmo. Ok. Agora temos o... Estoi... Shkova. Não sei como fala o nome desse cara. Desculpa. Temos aqui as cartinhas dele. Teoricamente, a melhora dele vai passar. Vamos descobrir se realmente vai rolar isso. Não é mesmo? Tô até arregaçando minhas mangas aqui, mano. Porque já tá me dando calorão. Bora. Estou Shkova. Passou. A melhora dele. Aí, ó. É o momento que ele passa. Tudo meio quase chegou junto. O de cima não tinha nem chegado perto da linha. E agora a gente tem os jogadores de baixo. Que é... Quer dizer, que começa com o Ronaldinho. 81 barra 80. 93 barra 89. E 94 barra 91. O Ronaldinho mais brabo é o mais rápido em números. O primeiro Ronaldinho, inclusive, é bem lento, né, mano? O Ronaldinho, 89, lá com a faixa na cabeça. Enfim, é bem lentão ali. Achei lento demais. Esse Ronaldinho é do tempo do Barcelona, que é o melhor. O que ganhou. Ó. Ó, ganhou fácil. Nossa, olha onde tava o outro. Passava um caminhão ali entre a linha e onde tá o jogador. Jesus amado, Ronaldinho. Ronaldinho base. Muito lerdo. Temos Overmars. Overmars era um jogador rápido. 90 barra 87. A primeira cartinha dele. 96 barra 94. 96 barra 94. Ok. Empate, sabemos que não pode acontecer. Deixa eu ver quem vai levar. Se é Overmars do meio ou de baixo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, vai explodir. Ô, louco. O do meio levou. Peraí. É. 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 Levou fácil. Levou fácil até. Eu pensei que ia ser mais disputado, mano. Os números são iguais. Mas não. Olha lá. Já tinha passado o corpo inteiro. O outro. Tava chegando, hein. Roberto Carlos. Outro lateral esquerdo. Brabíssimo. Quero ele pro meu time do PES Mobile. 94 barra 91. 91 barra 90. E 93 barra 91. Então o primeiro Roberto Carlos é o mais rápido deles. Vamos ver se isso vai realmente acontecer aqui no campo. Na hora que é pra valer. Na hora que é o teste oficial. Partiu o Roberto Carlos. Partiu o Roberto Carlos. E o Roberto Carlos novinho levou. Com cabelinho ainda, né. Os carequinhas ficaram pra trás. Se bem que o último Roberto Carlos tinha chego também. Mas de fato o Roberto Carlos mais novinho já tinha passado ali da linha. Empatou. Ô, louco. Parabéns, Roberto Carlos. Conseguiu uma façanha. Temos o Cruyff. Será que o Cruyff é rápido, mano? 94, 90. Me surpreendi. 93, 89. E 93, 89. Então o Cruyff mais jovem. Inclusive, tá com cabelo parecido, né, Cruyff? Tamo lá. Cabelo de quarentena aqui, cara. Vamos ver se o Cruyff mais novo vai levar. Tá lá em cima. Passou. Passou, Cruyff. Holandês brabíssimo. Deu um tapinha ali. Os outros 21 chegam ainda. O Cruyff se garantiu. E agora vai começar a pegar fogo. Depois da gente ter feito essa eliminação toda pra descobrir quem são os melhores ícones de cada jogador. Vamos ver o que vai rolar. Primeira eliminatória. Ronaldo, Torres, Figo e Butraguenho. Eu aposto no Ronaldo. Agora que o negócio ficou quente. Vai, Ronaldo. Leva essa pra gente. Brasil sempre, mano. Vai, Ronaldo. Parece que Butraguenho tá na frente. O Ronaldo tem um pace maior na cartinha. Yes! Deu o Ronaldo. Vamos lá. Momento que o Ronaldo passa. Ninguém tinha chego ainda. O Figo mesmo tava longe. O Butraguen tava chegando. Torres também. O Ronaldo passou aqui tranquilaço. Não foram oponentes dignos para o fenômeno. O fenômeno é brabo. Respeitem o fenômeno, ok? O que a gente tem agora? Eto'o, Henri e Eusebio Best. Aposto no Eto'o. Inclusive a cartinha dele é a que tem mais pace. 95. Lá vai, Eto'o. Lá em cima. Será que os primeiros vão ganhar todas? Meu Deus do céu. O que vai rolar aqui? Eto'o passou. Boa. Olha lá. Eto'o. O momento que o Eto'o passa é aqui. Henri tá bem pra trás. Nossa, o Eto'o também brincou. Assim como o Ronaldo foi muito acima dos seus oponentes. Interessante. E quem ficou em último foi o Eusebio. Então o Eto'o e o Ronaldo já estão na grande final. Agora vamos para o outro lado. Maradona, Pelé e Hernandes. E o cara que eu sempre falo nome errado. Eu vou de Pelézinho. Ele é o que tem o maior pace também na cartinha. Vai Pelé, leva essa pra gente. Porque a chance de título brasileiro é maior. São dois na final. Na final. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Pensei que o Maradona ia ganhar. Ficou em terceiro. Pelé. Nossa, mas esse foi bem mais disputado que os outros, hein? Pelé e Hernandes. Estavam ali e o Maradona também. O outro cara lá que estava bem longe. Temos dois brazucas na final, rapaziada. Pelézinho. Está garantido. E agora? Quem tem o maior pace na carta é o Overmars. Com 95. Depois dele, todo mundo está empatado com 92. Será que o holandês vai levar? Ou vai ter mais um brazuca na final? Ai meu... Ai, deu Overmars. Eu pensei que o Ronaldinho ia ganhar. Sem zoeira. Espera aí. Nossa, mas ficou muito... Nossa senhora, Overmars. Você corre muito, mano. Olha a galera que ele estava disputando. Estava bem longe. O Ronaldinho mesmo, ele chutou a bola. E tentou pegar, mas não teve jeito, mano. Overmars classificou. O holandês está na final. E agora é o momento da verdade. O momento que vamos descobrir quem é o Icon mais rápido. Ronaldo, Pelé, Overmars ou Etô? Se você apostou em outro jogador, muda sua aposta agora. Ninguém está vendo, tá ligado? Então você pode comentar aqui ainda. Se você já comentou, edita. Ninguém vai ver. Não é mesmo? Se bem que tem aquele ditado que o pessoal fala. Nunca confia em comentário editado. Confia. Essa vez tu pode mudar. O Ronaldo é o cara que tem o maior pace. Depois vem Pelé. E aí Etô e Overmars empatam. Bora, Ronaldo. Bora. Traz essa para o Brasil. Ou Pelé. Mas como o Ronaldo tem o maior pace, eu estou com a esperança nele. Ai meu Deus. Ai meu Deus. F para a nação brasileira. É outro 7x1 que a gente leva. Meu Deus. O que está acontecendo com o mundo? O Etô ganhou como assim? Etô passou já a cabeça dele na linha e a perna esquerda. O Ronaldo estava longe. O Overmars estava quase chegando com o braço. O Pelé estava longe também. Meu Deus do céu. Está lá. Etô em primeiro. Overmars em segundo. Ronaldo em terceiro. E Pelé em quarto. Tínhamos dois brasileiros na final. A única missão era ganhar como icon mais rápido. Conseguimos? Não. Perdemos. Etô. Mas o Etô merece respeito. Porque o Etô é rápido. O Etô é brabo. Sempre foi um jogador muito veloz. Mas por conta dos números. E por conta do Ronaldo e Pelé ser brasileiros. Eu estava na esperança. Eu estava torcendo por eles. Mas não deu, rapaziada. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido. O icon mais rápido com a bola do FIFA 21. É Etô. Deixe seu like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo.